E aí pessoal, Alexandre Nogueira mais uma vez com vocês, continuando aqui a nossa série sobre Marketplace Conference e E-Commerce Brasil, trazendo coisas boas, trazendo novidades e agora no stand do Mercado Livre, com o André Santos aqui do meu lado, para a gente falar um pouquinho de Fulfillment. O Andrezinho é um dos responsáveis lá pela operação de Fulfillment e a gente sempre está conversando sobre o Fulfillment, evoluções do Fulfillment e como vocês têm acompanhado, eu optei por entrar sim no Fulfillment, fazer parte disso que, no meu ver, é a tendência que a gente tem no futuro, não só no Mercado Livre, mas em todos os Marketplace. Andrezinho, seja muito bem-vindo mais uma vez, primeira vez que acho que a gente consegue gravar efetivamente algo junto, é muito bom estar contigo aqui, o que nós temos de novidade, o que você pode adiantar, lógico, eu sei que tem coisa que é segredo de sete chaves. Na verdade, o Mercado Livre, tanto o Mercado Livre quanto o Mercado Envios, a nossa preocupação é que cada vez mais o que a gente chama de proposta de valor do Mercado Envios, ela seja consolidada entre os nossos vendedores. Essa proposta de valor são três pilares, falando de forma muito clara para os vendedores, que seria menores custos, promessa de entrega, ou seja, menores prazos de entrega e a gente ter mais agilidade, envios mais rápidos. Quando a gente olha para essa proposta, o Fulfillment do Mercado Livre, que é o Mercado Envios Full, é a grande saída que a gente tem, porque eu chamo hoje de um cenário meio nebuloso, quando a gente fala de marketplace, quando a gente fala sobre primeira milha, última milha, logística, enfim. Então existe tudo isso, o Mercado Livre está totalmente envolvido com relação a estudar essa milha nacional inteira, essa malha, na verdade, inteira que existe no Brasil. E uma das soluções que nós encontramos é sim o Fulfillment, que é um serviço de armazenamento, onde nós vamos fazer o pique, um pack desses produtos dos vendedores do Mercado Livre. Eu costumo falar que meu bar é minha cerveja, então a gente está fazendo somente de Mercado Livre, é um serviço exclusivo nosso para vendedores do Mercado Livre, totalmente gratuito, até 31 de dezembro. Então é um serviço que não tem nenhum custo para os vendedores. O frete grátis, acima de R$ 120, ele é a cereja do bolo. Então eu não estou vendendo o frete grátis, eu estou oferecendo solução logística, chama-se Mercado Livre e o Sul. A cereja do bolo até 31 de dezembro é o frete grátis, acima de R$ 120, nós vamos subsidiar 80%. O maior subsídio que tem hoje é esse. O maior subsídio é 80% até o final do ano. André, 2019, a gente está cheio de... num cenário totalmente incerto em 2018. Greve dos caminhoneiros, agora Copa do Mundo... Eleição. Eleição, então assim, é um cenário totalmente nebuloso. Nós vamos avisar os vendedores caso haja algum tipo de mudança para 2019. Confiamos que o Mercado Livre vai continuar investindo em vendedores como sempre investiu. Aquilo que tem que ser repensado, ser reformulado, será reformulado. Mas nós damos a palavra de 2018, a solução totalmente gratuita. Frete grátis, cereja do bolo, 80% até 31 de dezembro. Depois disso, se tiver alguma alteração, não vai ser para o mal. Quem está entrando no Fulfillment não é obrigado a fazer isso. Chegou o final do ano, não se sentiu confortável, não valeu a pena. Rompemos contrato, ninguém é obrigado, absolutamente nada. Legal. Então, pessoal, como eu já falei, você tem que olhar o todo, tá? Independente se futuramente tiver custo, algumas pessoas até me perguntaram. Eu falei, você primeiro precisa saber depois, quando isso acontecer, o quanto custa também para você lidar com tudo. Porque eles assumem tudo. Reclamação você não responde, logística reversa você não paga. Então, você tem uma série de benefícios ao entrar no Fulfillment hoje. E vamos viver hoje. A gente está em junho ainda. A gente tem muita gente que fala, ah, mas e se daqui seis meses você ganhou 500 mil reais, economizou 500 mil reais no Mercado Livre? Tá bom, que bom. Aproveita isso. É isso que eu penso. Andrezinho, onde que a pessoa se inscreve e depois onde que manda o e-mail para agilizar esse processo de inscrição? Aqueles que não estão no evento e querem acessar a equipe comercial para adiantar o processo, comercial.envios.mercadolibre.com Pode entrar diretamente por e-mail, que aí fica até mais fácil. Ou tem a nossa landing, que é envios.mercadolibre.com.br barra mercado traço envios traço full, com dois Ls no final. Ficou gigante. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Acessem, se inscrevam por lá e depois mandem o e-mail. Acelerem o processo. É o que eu costumo fazer. Você jogar um cadastro, oi, quero participar. É muito diferente do que você já ter feito o cadastro, ele já ter os seus dados na mão para poder realmente fazer o seu cadastro. Andrezão, muito obrigado. Sucesso sempre. Que 2018 melhore cada vez mais para a gente. Para a gente não esquecer de chamar a galera para vir para o Mercado Livre Experience. Exato. 2018 agora, em setembro, evento do Mercado Livre. Um grande abraço para vocês, Andrezinho. Um abraço. Valeu. Obrigado, pessoal.